O que é lindo, Zé? Quero que é o que é lindo! Há cinco minutos, saindo aqui, ia como louca Os olhos negros, os sonhos de Cristo, ao canto da boca Há cinco minutos, este encolado, a espiar-lhe o gesto E olhava de longe, como se os minutos levou-se em Ernesto O que ainda não sabe, como o tempo passa Com a divina graça, com a divina graça E os olhos enxuto Mas quando demor-se o que é, quando o castigo nem a alma aparece A gente envelhece, a gente envelhece E eu também Em cinco minutos Há cinco minutos, estive a lembrar-me do tempo passado O tempo em que andava, perdido por ela, sonhando acordado Há cinco minutos, fiz contas à vida E aquilo foi breve Mas tu não calculas, nem faz ideia, do que ela recebe Mas tu não calculas, nem faz ideia, do que ela recebe Um anjo como o moço, que é como um castigo nem a alma aparece A gente envelhece Em cinco minutos O tempo em que andava, o tempo em que andava E o tempo em que andava, o tempo em que andava, a gente envelhece Mas quando demor-se o que é, quando o castigo nem a alma aparece A gente envelhece E eu também Em cinco Em cinco minutos Em cinco minutos Em cinco minutos Em cinco minutos Obrigado.